Olá meninas, hoje vamos falar dos kimonos, eles que vão ser o queridinho do próximo verão, são inspirados no romantismo oriental e foram ícones na década de 50. Eles voltam com tudo. E você que ainda não sabe o que é o kimono, ele é assim, é uma blusa com as mangas mais largas, assim como a minha, e um corte mais resto. E como é uma super novidade, a gente sempre fica na dúvida como usar. E hoje vamos montar looks para inspirar você a usar esse kimono. E hoje vamos lá. E hoje vamos lá. E hoje vamos lá. E se você gostou das nossas festas, vem para a Esquerpan. A nossa loja fica aberta de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 8 da noite, sem fechar ao meio-dia. E aos sábados, das 9 da manhã às 5 da tarde, também sem fechar ao meio-dia. E se você gostou do nosso vídeo, dá um curto aqui.